Sejam muito bem-vindos ao primeiro TT Fashion. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes de começarmos a dar uma de Vogue Brasil, já sabe como que é o protocolo. Clica aqui, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Deixa um ponto, uma emojinha, uma frase, só para a gente subir na relevância do YouTube. Você sabe que tem diversas maneiras de ajudar o TT e eu gravei um vídeo explicando cada uma delas, inclusive como ser membro do TT e ter acesso a conteúdo exclusivo, então confere aqui na descrição do vídeo. E muitas vezes me perguntam, César, onde você comprou camiseta? Que camiseta é essa? Então eu resolvi mostrar todas as camisetas que eu tenho, acho que eu tenho umas 16 aqui, e aí vocês vão conferir todas elas, beleza? Então eu vou começar pela mais recente, que é esta daqui, a do Elfico Etcetera, do Instagram do Saulo, que ele manja tudo de sim, darinho e tal. Então ó, ele me mandou essa daqui como presente, ela é azul marinho, tem aqui Elensila Lumen Omentievo, uma estrela brilha na hora do nosso encontro, e aqui a estrela da casa de Fëanor, que tem no portão de Múria. Mas ela é um silk, com duas cores, né? Um branco meio brilhante, quase prata e tal, e esse amarelo aqui que fica ótimo com azul marinho, recomendo. Se você quiser este e outros modelos, o Saulo tem uma lojinha virtual, vou colocar aqui embaixo, e além da lojinha também tem o Instagram aqui na bio dele, tem tudo lá, então eu vou deixar o conteúdo aqui para vocês. Agora falando da penúltima que eu recebi, que veio no box da Nerd ao Cubo, o primeiro box, que é a The Shire. É linda essa daqui, é um silk também, mas é um silk poderoso, com diversas cores, camadas e tal. Eu achei sensacional esse The Shire aqui, ela é um verde músculo também, uma cor super hobbitesca, aqui são todas as cores hobbitescas, né? Essa daqui é a primeira que eu vou mostrar para vocês, da Nerd Store, e eu participei da composição, fui eu que brifei o ilustrador aqui, o ilustrador é da Nerd Store, mas fui eu que passei aqui, dá uma nova cara para aquela ilustração clássica do John Howe, né? Só que aqui sendo um pouco mais apurado, né? Porque o John Howe inventou algumas coisas que teoricamente não teriam no Humu, e a gente fez aqui de acordo com os escritos, está super canônico dentro do Legendário. Aqui a gente vê os Sete Cisnes, porque o Tuor, ele segue Sete Grandes Cisnes. O Humu não usa um tridente, né? O John Howe tirou aquilo ali, mas dá uma ideia de Poseidon, de Netuno, mas sim ele usa a sua trompa, né? A trompa que o Maia fez para ele, o Salmar. E aí a gente vê que ele é tudo baseado em espuma, inclusive a coroa, o cabelo, a barba, né? A roupa de escamas, e aqui embaixo nós temos o Tuor, usando as roupas que o Turgon deixou para ele em Vinyamar. Ou seja, aqui está 100% canônico, e aí é feito dentro, obviamente, daquelas cores que o Silkscreen deixa, mas eu acho sensacional ser aqui. Agora vai ser uma sequência de Nerd Store. Depois da Message from the Sea, nós temos a Starlight. Essa aqui é parte da nossa grife dentro da Nerd Store, que nós temos quatro modelos lá. E essa daqui foi a pedida pelo Serjão. O Serjão queria que fosse a Vingloth. Então aqui a gente tem aqui, May it be a light in dark places. Lindo, né? A frase que a Galadriel fala para o Frodo. Aqui a gente tem o Yaringjil na Vingloth, a heráldica do Yaringjil, e ele ali andando no meio das nuvens. Essa daqui é azul marinho, que a gente tem muito preto nesse meio, né? Então eu já mostrei aqui uma preta, mas tem muitas pretas, então a gente optou por ter mais modelos azul marinho. E aqui atrás a gente tem o lobo do TT. Então os quatro modelos do TT tem o lobo aqui, com o sobretom, né? E o segundo modelo do TT, agora em cinza, é a Ride to Ruin. Essa daqui foi feita pela minha amiga Débora, a Débora Grazola. Então a gente tem aqui o fundo da bandeira verde de Rohan, o cavalo branco que simboliza os mearas, os grandes cavalos, que o Scadelfax é o último grande exemplar dos mearas. E aqui no cinza que dá aquele... Aqui ele tinha aquela quebra do azul, do preto e tudo mais. E aí se você quiser também, rola pra dobrar aqui, também fica legal, mesmo ela sendo slim, você pode dar uma customizada. É essa daqui, a The Wizards. A The Wizards é a que mais bomba, então essa daqui, vira e mexe, sempre tem no site da Nerdstore. Por que eu falo vira e mexe? Porque as outras três, pode ser que elas saiam de linha. A tendência é que só fique essa daqui, porque essa daqui é a que mais sai, e a que é mais viável comercialmente. Então se você não tem nenhuma das duas que eu mostrei, a Starlight, ou a Ride to Ruin, ou a próxima que vai vir aqui do Everybody Loves Tom, você tem que correr e pegar o que ainda tem no site lá, porque daqui a pouco acaba também. Essa daqui é Everybody Loves Tom, zoando com Todo Mundo Odeia o Chris, né? Só que é porque todo mundo adora odiar o Tom, ou ama de verdade, que é o meu caso. Eu adoro Tom Bombadil, e a gente tem ele aqui segurando um anel com os quatro hobbits, a floresta velha ao fundo, aqui também é um anel, e embaixo o lettering zoando o Todo Mundo Odeia o Chris. Mais uma da Nerd Store. Essa daqui é a minha favorita deles, tirando as do TT, é claro, né? Mas essa daqui é um tecido que ele não é um preto preto, ele é um tie-dye, ó. Ele é meio marcadinho, sujinho, a manga dela é menor, ó. Esse tipo de manga que eu curto, mas aí é gosto, não é verdade? E aqui a gente tem um silk sensacional na forma do Smaug, um Smaug lá dentro. Esse aqui é espetacular. Eu gosto demais dessa ideia do tie-dye, da forma mais slim fit, né? E essa que eu acabei de mostrar pra vocês, quando tem, ela é parecida com essa daqui. É um silk screen bem bonito, né? Você vê bem vivo, assim, né? O silk da Nerd Store é brutal. O caimento é legal ainda, mas não é aquela manga curtinha, e ele é um preto chapado, tá? Então, não tem nada além disso. Mas ainda assim, ó, e eu gosto quando a estampa começa alta já, começa perto da gola, assim, já no peito. Não gosto quando a estampa tá muito baixa, assim, puto ela mais pra cima, assim. Mas também questão de gosto. E fechando, a última da Nerd Store, que saiu mais ou menos em 2019, por aí, 2020 pra 2019, essa daqui, que é o mapa da Terra-média, e ela, ao contrário das outras, ela não é só estampa aqui. Ela é estampa nas mangas, e total, olha, 100% dela é estampada. Muito louca, né? Eu só não uso muito ela, porque ela confunde com o meu cenário. Então, acaba ficando bagunçado. Mas ela é bem bacana, ó. Esse contrastão, assim, do preto com o bege, né? Eu gosto pra caramba. Eu só não uso muito pra apresentar o TT, senão ninguém ia me ver. Eu ia ficar aquela... Eu ia ficar uma voz no meio do mapa. Essa Lepetit, Hobbit, ela é de 2018. Então, dificilmente alguém vai encontrar ela. Por quê? A Team Now também, que é tudo junto, né? Team Now. Vou deixar o link aqui embaixo. Ela faz por campanha. Não é bem crowdfunding, mas ela abre uma venda e fala, olha, daqui duas semanas a gente vai vender, e ela te dá a estampa e a cor que você quer. E eu lembro que eu peguei essa campanha. Então, você tem que ficar atento. Você tem que assinar a newsletter dos caras, estar de olho no Instagram, tal. E eles fazem essas campanhas e eu acho sensacional, né? Esse Bilbo meio pequeno príncipe, tal, que é a ideia que a gente tem na The Wizards, que é juntar duas coisas, né? Tipo, o Beatles e o Zeastari. E aqui juntou o Bilbo com o pequeno príncipe. Acho muito legal. Porém, mesmo a P deles, olha, a forma. Olha o tamanho da manga. Sobra bastante. Tem bastante tecido, tal. Então, não é um caimento tão legal. Como a gente veio voltando no tempo, e essa daí é de 2018, essa daqui é do finalzinho de 2016 para 2017, porque agora eu vou mostrar todos os modelos da Doppel Store. A Doppel Store foi a primeira empresa a fazer público TT. Então, eu tenho muito carinho. A Doppel nunca mais fez, não sei por que não fez. Doppel, vamos fazer público nós para ajudar o Trump, para ajudar aqui a gente a trocar de câmera, melhorar a nossa estrutura. Bora fazer umas público nós. Mas a Doppel tem o caimento perfeito. Cai bem pra caramba. e eles têm muitos modelos de Tolkien. Essa daqui eu acho que não tem mais. Mas se você entrar no site tem diversos modelos, deve ter uns 8, 10 modelos lá e tem para as meninas também e tal. Mas o caimento, pelo menos, 2016, 2017, é perfeito. Ela é slim mesmo, ela fica certinha no corpo. Baita camiseta legal, cara. É uma camiseta simples, lisa e tal, mas com silk chapado e tal. Mas ele tem uma forma e isso eu sou muito ligado em forma. E o tecido é 100% algodão, todas essas são 100% algodão, o que sempre faz muita diferença. Tecido sintético, não vinga não. Essa veio junto com a Publi, vieram quatro camisetas, acho que veio três camisetas e um moletom na época e eu falei aqui, tem um vídeo aqui no TT ainda. E essa aqui dispensa apresentação. Cavalão amarelo, esse símbolo muito louco, meio flâmulo assim, com a crina caindo, com verde musgo e o caimento, não tem tecido sobrando, tamanho da manga legal também, então, espetacular. Essa daqui, ela não tem a mesma forma, ela é um pouquinho mais solta, vocês estão vendo? Tem mais tecido, então isso aqui deve ter sido um outro fornecedor, eles deviam ter dois fornecedores na época, alguma coisa assim. Está legal, mas não está perfeita como estavam as outras. E outra também, o enquadramento aqui, ele está levemente caído para cá. Normalmente a gente não percebe isso, mas como o tecido tem a mais e aí o negócio saiu tipo, saiu tudo do prumo em comparação com as outras duas que eu já tinha, né? Mas ainda assim é bem bacana, eles têm uma melhoria dessa estampa aqui, em vez de eles usarem essa cromia mais parecida com o Gandalf mesmo, eles fizeram tipo um vetorzinho e tal. A versão atual dessa eu acho mais legal do que essa que eu tenho. Essa é a penúltima das camisetas e é o motivo pelo qual o Tetê não faz camiseta, a gente faz tudo com a Nerd Store, porque é a melhor para todo mundo. Porque essa camiseta foi o segundo modelo do Tetê e saiu tudo errado nele. A gente queria aqui um negócio meio ar-nouveau dos elfos, as três Silmarils, aqui um anel, o logo do Tetê em amarelo, ele é azul e tal, mas deu tudo errado. A forma da camiseta é toda torta, toda solta, só fica bom em um grande, no Sérgio tudo fica bom. Coloca um saco de farinha, aquele saco de arroz, saco de café, 50 quilos e corta dois braços, fica ótimo, porque o Sérgio é parrudo. Agora em mim fica tudo à torta, no Mestre Ronald fica até melhor porque ele é alto. Mas deu tudo errado, a gente passou nervoso, os caras entregaram atrasado, com esse tamanho grande. Aqui está dobrado três vezes, porque essa manga é gigante. Então assim, esse é o problema, você achar um bom fornecedor, que entrega, que pega o negócio direitinho, que tem paridade, olha o tamanho da manga, a manga está quase no meu cotovelo, na dobra aqui, não, não dá não, sem a dobra, dá diferença. Então, é mais ou menos esse o motivo porque a gente não tem camiseta do TT, só do TT. A camiseta é super minimalista, só com o monograma do TT aqui, e esse fornecedor é muito legal, porque o caimento dela é bom, certinho, mesmo dobrando fica legal também. Só que quando a gente resolveu fazer para toda a equipe, a gente falou assim, pô, vamos fazer o primeiro para ver se está legal, se o fornecedor é bom. A gente fez, começou a usar nos eventos, viu que a malha estava boa, que estava bem feito o silk e tal, e falou assim, pô meu, vamos mandar fazer mais, os caras fecharam. E aí, nunca mais achamos um bom fornecedor, então essa daqui, ela serviu de laboratório para a NerdStore, porque a gente tem o monograma, o foco aqui, e atrás tem o logo do TT também. Então, essa daqui foi a ideia que a gente teve para a NerdStore, essa daqui também é do Ale Azevedo, assim como a The Wizards, a nossa campeã de vendas na NerdStore, que também é do Ale. E também vou fazer uma menção honrosa aqui, que eu tenho a camiseta da Toca Rio de Janeiro, eu só não vou vestir ela, porque eu tive que resgatá-la do cesto de roupa suja, porque eu usei ontem, coincidentemente, mas ela é muito bacana, o Eric que me deu, o Eric não é mais do Time da Toca Rio de Janeiro, agora é a Vitória, mudou em dezembro agora de 2022, e eles têm uma mais bonita ainda, acho que é a verde musgo, é mais bonita do que essa branca ainda. Então, essa é da Toca, e essa daqui é de um evento que eu participei da HarperCollins em 2017, é a assinatura do Token, no logo da Harper, que eu fiz um treinamento para eles para livrarias Curitiba, na Clip de 2017, foi muito bacana, e essas então são as camisetas que eu tenho aqui sobre a Terra-média. Enfim, esse foi um vídeo tudo diferentão, espero que vocês tenham gostado, aqui estão todas as dicas aqui das lojas, tal, então, se você tem camiseta, marca a gente, faz ali um stories, coloca o TT, vamos fazer aí um TT Fashion no Instagram para a galera ver que vocês podem fazer umas combinações legais da Terra-média, ok? Não esquece que se você quiser, pode ajudar o canal aqui de diversas maneiras, a mais fácil é curtindo, comentando, compartilhando, que não custa nada, só vai gastar um pouquinho da sua digital e ajuda demais no nosso trampo. Deixa um comentário, não custa também? Manda aí um Abra Cadabra, Sim Sim Salabim, TT Fashion, Vogue Brasil, Vogue TT, alguma coisa do jeito, só para a gente subir na relevância do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse TT, eu me diverti bastante fazendo, mas deu um trabalhão. De qualquer forma, deixo aqui meu grande abraço da Mari. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.